Vai ter que superar, vai ter que superar, vai ter que superar, essa menina solta Ela era lá da Barra, ele de Ipanema, foram ver o campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema, o moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia, essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta, vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Essa carema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ria Mesmo levando o peito dele, não desistia Era meu irmão Apegado nos momentos que tiveram um dia Sem ação da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal, ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela Essa menina solta